Salve, salve galera! E aí, a gente tá aqui hoje pra mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha E dessa vez Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Você é fã de jogos de RTS Como Age of Empires 1 e 2 Não, 3 E fã de jogos de tabuleiro como eu Bom, você já deve ter se perguntado nesse caso Se existe alguma experiência similar Não a mesma Existem mais similares ainda Mas a gente pode falar delas no outro dia Que a gente pudesse jogar com vários amigos Num jogo de tabuleiro, numa festa Cheio de pipoca, refrigerante Bebidas pra quem é maior de idade Bom, se você se fez essa pergunta E eu acho que você se fez essa pergunta Eu tenho uma recomendação muito bacana E eu espero que vocês fiquem até o fim do vídeo Pra falar de um excelente party game Que vai de 2 a 7 pessoas Onde o choro é livre quando se perde E a gente pode controlar uma das 7 civilizações antigas Com suas maravilhas Eu estou falando de 7 wonders Esse premiado jogo lançado em 2010 É um jogo onde se constrói um deck de cartas Pra ganhar o jogo Então você vai escolher uma das 7 civilizações Vai acumular algumas cartas durante as rodadas E essas cartas vão te dar algumas vantagens, desvantagens Pontos pra você conseguir ser a civilização vitoriosa Como que isso funciona? Você vai ter... Eu vou falar bem simples Que a gente não vai falar de gameplay aqui Mas a ideia é que você tem cartas civis De ciência Cartas militares Cartas de recursos Cartas de comércio Cartas de guilda Cada uma delas aplica diversos efeitos no seu deck E com elas você consegue adquirir pontos pra ganhar o jogo Ou vai ficar distante na lanterninha Como se são até 7 pessoas Você pode aí ganhar até o sexto lugar O sétimo é o perdedor total E não tem muito o que fazer Além disso Cada civilização tem um conjunto de ações extras Que podem ser efetuados durante o jogo Quando você constrói uma parte da maravilha Tem um limite de até 4 partes construídas Esse é o maior que se consegue E aí você tem a maravilha construída no jogo por completo O jogo pode ser tão curto quanto 30 minutos Ou mais longo Dependendo da galera com qual você estiver jogando Mas ele não é difícil de pegar E de aprender E portanto você não precisa ser um rato do jogo de tabuleiro Pra conseguir aproveitar o máximo desse jogo Isso é sensacional em jogos de tabuleiro É a parte que eu mais amo quando a gente pega um jogo novo Se ele for fácil de jogar com várias pessoas diferentes É a melhor parte que tem Se divertir com a galera É pra isso que serve o jogo de tabuleiro Senão não tem muita graça É incrível como eu joguei em diversas situações Com diversas pessoas diferentes E a gente conseguiu em quase todas essas situações Que é uma rivalidade absurda Mais do que War Fight Mais do que jogo mobiliário Fight Mesmo que não tenha ataque direto Todos os ataques dentro do Seven Wonders São indiretos e respeitam a posição do jogador Então não é porque você decidiu atacar alguém Você vai atacar Se você tiver cartas militares As pessoas na sua esquerda ou direita Então tanto faz Se o cara que você é rival É o cara que está na sua frente Porque você não vai conseguir atacar ele A rivalidade está mesmo em ser a melhor civilização Está na briga de quem tem os mais pontos E quem ganha o maior número de partidas E essa é a parte que deixa o jogo extremamente dinâmico Além disso, o Seven Wonders contém diversas expansões Então para as pessoas que gostam de jogar bastante O mesmo jogo Aproveitar ele ao máximo Você pode adquirir expansões que são um pouco mais baratas Do que o jogo normalmente E aí você pode adicionar Dependendo, mais civilizações E aí ele decide ser Seven Wonders Apesar de que só jogam sete ao mesmo tempo E você pode adicionar também mais cartas Eu não sei o que todas as expansões fazem Porque eu não joguei todas Mas eu sei que tem diversas expansões E você pode aumentar muito a sua diversão O Seven Wonders é um jogo muito bem planejado Muito bem pensado O design dele é incrível Então essas expansões tendem só a acrescentar Mais horas de jogo felizes E mais rixa entre os seus amigos durante as festas O jogo é bacana A gente tem o número de horas É bacana A quantidade de pessoas é bacana Dá para jogar de duas ou sete pessoas Mas ele ainda tem um porém Tem uma coisa muito triste Tá, não é tão triste assim Você precisa calcular os pontos Quando a partida acaba Só que o problema De se calcular os pontos Quando a partida acaba No Seven Wonders É que ele é extremamente complicado Ele te dá uma cartelinha Com pontuação Onde você coloca os seus pontos Que você conseguiu durante a partida E aí você passa lá Depois dos seus 30 minutos de jogo Mais 30 minutos de jogo Tentando decifrar quem é que ganhou Calculando as porcaria dos pontos Depois de muito encher o saco disso A gente decidiu procurar um jeito De fazer isso mais fácil Como eu sou programador Eu tinha falado Bom, se não existir nada Eu vou programar alguma coisa para a gente Mas eis que me pouparam horas de trabalho E aí a gente achou um aplicativo Que eu vou colocar o link Na descrição Que é de graça Na Google Play Store É um aplicativo muito bom E que faz a conta para você Você coloca as coisas Que ele precisa para contabilizar E tcharam Ele tem para você A pontuação final E aí você não precisa disputar mais Pô, você tem certeza Que você contou certo? Não, cara Você contou certo E aí O aplicativo é como calculador Então vai estar certa a pontuação E aí acaba-se o problema É isso, galera Se preparem para as guerras Juntem a galera Pipoca, bebida E domine a antiguidade Com o Seven Wonders Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E se vocês estão curtindo o canal Curtindo os vídeos Por favor Se inscrevam para ajudar a gente Compartilhem Curtam Façam comentários A gente adora ouvir vocês Sigam-nos nas redes sociais Que vão aparecer em algum lugar na tela Como essa é a primeira vez Eu vou ficar meio perdido Para onde eu não sei Como a gente vai colocar isso ainda E, bom Deixem suas sugestões Eu gosto de reforçar isso Eu falei uma vez só Mas está sempre aberto A gente espera as suas sugestões Tanto no Twitter Quanto no Facebook Quanto nos comentários No YouTube Deixem aí as sugestões O que vocês acharem bacana A gente vai experimentar Ou vai ler sobre O que vocês deixarem E vai decidir o que vai aparecer Nos próximos rapidinhas É isso Até a próxima semana Falou! Tchau! 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 Tchau!